O que é tal? Os caras todos esperando aqui? E aí, Suave? E aí? Beleza? Só tava esperando a feiura do Beto. Eu tô atrasado, Beto. Tô atrasado não, é ele que marca antes com vocês, ele é muito esperto. Eu falo pra ele oito horas e ele fala pra vocês quinze pras oito. Quinze pras oito, adiantado, né? Tá certo? Não, mas então não sou eu que chegou atrasado. É você que chegou adiantado. Esse aqui cinco horas da manhã, que desafio vai ser hoje, Beto? Vou fazer o quê? E aí? Fala, rapaziada. A gente vai mandar salve aqui. Eu vou mandar salve para o Reinan, que pediu pra mandar salve, que ele fez aniversário ontem. Ele acompanha o canal aí. E também a Carol. A Carol, ela é sempre participativa aí nos comentários. Ela tá sempre comentando e é legal que ela sempre dá os detalhes. Amiga do Bolívia. Eu não sei se é a mesma Carol, mas tô mandando um salve aí, tá bom? Vai lá, olha você. Só me deu Bolívia. Só me aí. Vamos mandar um salve para a Kécia e para a Ana. Só, mas não é. Só isso? Só. Tá fraco de fã. Bora. Ok, pessoal. O Bernardo aqui, eu tô acostumado a ele em futsal. Apareceu na areia aqui, pessoal. E ele aqui é quem? Irmão dele? Não, é parceiro. Só parceiro? Pensei que era irmão. É igualzinho a lata. Então, pessoal, por causa da boa organização do Europa, nós mudamos o desafio, que seria um desafio, agora vai ser outro, né, Europa? Fiz cabelinho inteiro. Então? Tô parecendo um miojo. Tô parecendo um miojo? Tá combinando com areia. Tá afim. Posso ir combinando com areia, porque tá parecendo uma boa vida que tá combinando com areia, não é não? Também, depende. Por que você não colocou um roxo ou, sei lá, mas deixou até brancão, feio. Tem que falar amarelo. Tem que falar um inteiro. Da próxima vez tem que ser uma cor meio... Não, da próxima vez eu vou pintar de verde. Nossa. Naquele pique, naquele pique, assim, ó. Vai ficar parecendo uma alface. Por que quem tivesse aqui ele ia xingar tanto ser. E você? Da próxima vez você vai pintar do que o cabelo? Vou pintar de nada. Não vai? Eu duvido que não. Não, eu duvido que não. Eu vou colocar uma meta, tipo, se você não ganhar desafio em tantos tempos, você vai ter que pintar de roxo. Não, mas ó, se o Ney ser campeão, se o Ney ser campeão, o Beto vai raspar a barba e vai pintar de roxo. Ah, mas não sou eu que tô pedindo isso. Não, mas aí é uma coisa que eu que tenho que falar. Não, não, não. Se o Ney ser... Quando o canal bater 10 mil inscritos, aí eu vou raspar a minha barba. Pronto. Essa barba que faz 5 anos que eu tenho. E o Seca, o que você tá falando? Pinta o cabelo, vai. Você é louco, Ney, cabelo eu tenho, Beto. Não, mas o pouco que tem... O carro é de amarelo. Você é louco, meu? Eu já te vi já, mãe. Você nunca filma na escola, né? E tem uns caras que vieram aqui do... Lá de outra cidade, lá do Alga Veroni. Quer dizer, é limeira mesmo. Mas é do Alga Veroni. Vocês estão ligados que eu uso os bairros, né? Mas não tem problema. Eu sou da Serra e todo mundo pode usar da Serra também. Principalmente os caras do Geada que tá ligado, que eu já rasulo pra caramba. E tem um goleiro lá, frangueiro... Ah, não, desculpa. Tem um goleiro lá que falou que vai conseguir pegar os 3 chutes dos caras, né? Vamos ver. Ixi, já teria levado um golaço do Bernardo já. É errado. Já nasceu errado. É só a natureza, é só a natureza que esse é errado já. É Silvio Santos. É Serra ou não é? Raveuzinho, Serra ou? Cara, é foda. Nossa! Meu Deus, ele é tudo atrapalhado. Vai, faz a introdução. Não, ele vai fazer porque ele fez... Ó, deixa eu explicar uma coisa aqui, rapaziada. Aí eu falei pra ele assim ontem, falei... Arruma dois caras de linha... Presta atenção. Arruma dois caras de linha e um goleiro. Ele falou... Beto, pode deixar comigo. Ó, o Bolívia tá aqui, tá de prova. Pode deixar comigo. Eu falei, beleza, então. Vou aqui fazer minha caminhada. Não quero nem me preocupar com isso. Vai lá você. Daqui a pouco ele coloca nas redes sociais lá. Eu preciso de um jogador de linha e de goleiro. Aí daqui a pouco aparece, ó... A Renca... A família. Tô, seus parentes aí também. Aparece gente de Limeira inteira, pessoal. É que os parentes quis vim. Aí ele tem que fazer a introdução aqui por causa disso. Bom, vamos lá então. Você não vai querer fazer a introdução? Tem que fazer. Tem que fazer. Eu nem sei o que eu vou falar. Depois que o Beto fala tudo. Salve, rapaziada. O que foi lá? O Bolívia. O Bolívia não. O Europa. Vai, filho. Pode falar? Vai. Deve. Salve, rapaziada, do canal Fute Espetacular aí, ó. Se inscreve no Limeira. Você é louco. Você é louco. Não consigo fazer não, mano. Não consigo. É, vamos lá, vai. Salve, rapaziada, que acompanham o canal Fute Espetacular. Olha, nós estamos aqui em lugar diferente hoje. Como vocês estão vendo, lógico, né? Óbvio, né? Vocês estão vendo aí. É óbvio que vocês sabem que é outro lugar. Mas o que eu quero dizer é que essa semana não deu pra marcar a contra, mas logo, logo a gente vai voltar com os contras, tá? E como eu disse antes, mudou o desafio aqui na hora porque apareceu mais jogadores. E claro, a gente não vai dispensar ninguém. Teve que mudar o desafio aqui na hora que daqui a pouco eu já vou explicar, tá? A gente vai começar aqui só mandando salve. Você fala seu nome aí. Salve, pessoal lá, olhando lá, lá. Salve, meu nome é Riquelme. Salve, Wesley. Salve, João. Salve, Cauã. Isso aqui tá quase já sendo do canal já, porque eu acho que é umas cinco vezes já. Ai, você... Não sei quem eu sou. Você não sabe? É, dá pra perceber mesmo. Salve, Paraíba. É, Paraíba. Isso aqui é o lado nordeste. Esse aqui. Salve, Bernardo. É, esse aqui você já conhece. Eu falei pra ele, você é cara que joga futsal. Não sei o que você tá fazendo aqui. É, não. É, tá zoando, né, Bernardo? Tá zoando. Salve, hein. Não, fala de novo. Salve, não vai pra trás. E esse aqui é o goleiro. Tiago. É o Tiago goleiro. É você que vai ser goleiro? Isso. Olha lá, hein. Quero ver se na areia você se garante, hein. Bom, pessoal, é o seguinte. Como é que vai ser? Daqui a pouco eu explico. Roda a vinheta. Bom, rapaziada, cada um vai ter, então, três chutes, tá? E quem não fizer gol vai ser desclassificado, tá? Então, ele só vai fazer uma demonstração e eu, o Bernadette, aí. Bernadette? É, se você isolar, fi, vai ficar feio pra você. É do City, né? Vai lá, bora! O Bernardo Silva. Errou! Mas se fosse pra valer... Antes de começar esse desafio, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, se você não é inscrito, pra você receber mais notificações de desafios e de contras e de quizzes e muito mais, tá bom, rapaziada? Valeu, bora! Coitado lá, isolado, só esperando os caras tirar dedo, tá isolado o tempo todo. Goleiro sempre assim, né? Sempre um cara isolado, né? Enquanto os caras estão todos jogando, ele tá lá esperando a bola chegar nele, olha lá. Valendo! Se fosse travessão, ia ser, sim, né? É, sim, né? Menos um! Ufa, né? Tô louco, mano, não vai fazer gol, não é? Ufa, tá pipoco! Não é de um buraco, João? Ah, é! Sempre uma desculpa, sempre. Nossa! Que que é isso? A câmera não tá nem alcançando. Olha! 10 vezes de zoom aqui, não deu ainda. Isolado! Sabe o que tá aparecendo isso daí? Futebol americano. Esses caras tem que estar lá, né? Esses caras estão desafiando, porque a gente tá mais longe. É! Quem acorda a vizinha lá, ó. Tentei buscar o canto, mas não foi. Aí, o Beto, gravando-se, ó. Aqui, ó. Fala o que você vai eliminar. Ô, CPS, ó! Para de... Pai. Não. Puxa. É, mas... OK. E aí E aí Chefe final pai E aí Vocês dois tá classificado pra voltar a rodada de dois Opa Que 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 é isso? Que misericórdia, gente Pelo amor de Deus Tô quase tendo um Um ato de compaixão com você aqui E dando mais um chute Meu Deus do céu Vai lá, tem uma chute de outro Tá louco De novo o buraco lá De novo velho, tô ligado Bom rapaziada, como vocês viram Nessa rodada então quem fez os gols só foi o Bernardo e o Riquelme Então agora os outros caras vão disputar entre eles Pra saber quem é que vai na final Bora Os caras aqui tudo tranquilo Estão tudo tranquilo Agora só pressão só pros caras Estão classificados Como que é? Esquece Esquece Tá vendo? Olha, esquece Agora só muita pressão agora pros caras Fica na cabeça deles Ô Europa E aí Vai fazer ou não? Hein? Calma aí É europeu Se não fazer eu vou zoar Então zoa então É tu mesmo? Você vai puxar daí? Hã? Você tá mesmo? Ixi 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 Ei Europa, o que aconteceu? Nossa, foi certinho Tem que tentar cai na Europa Não, não foi certinho porque não pegou Não, não foi certinho porque não pegou Então 40 minutos Estão dando muito trabalho? Não, um pouquinho Um pouquinho só Um pouquinho só Aí teve uma aqui com o Morrinho que ajudou né É trabalho Essa é a desculpa de goleiro de areia É o Morrinho Isso que é foda, isso não pode né Mas não vai fazer gol nunca Ô Cauã, pera aí um pouquinho Ó Sabe aquelas casas lá? Toma cuidado com as bebê lá hein Ó Tá faltando você acordar aquela lá agora Tá bem Vai lá Vai lá Vai 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 Bugba 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 Uia Que isso, calou a boca de todo mundo Calou a boca de todo mundo Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não tem como não Desanimei né Hoje não é o dia Olha aí pra você gravar Não pode jogar Olha aí pra você gravar Que isso goleiro? Não, tá estranho esse negócio aí hein Eu também tô achando que me deixou os dois Caramba Cês não se conhecem Não são amigos não Ah o goleiro lá vem no gol então Ele ficou bravo Ele ficou bravo Pessoal lá Vem no gol então Ele tá bravo ó Os caras Tu é cego O negócio hoje é free fire Que free fire? Sai do free fire e vai treinar Vai Olha aí Põe aqui Mete no ângulo Agora vai entrar lá dentro Ó a bomba Ai não quer quitar o dedo não Calma Beto, calma Vamos lá Esquete, esquete Bom rapaziada então ficou eles dois aqui Então agora eles vão disputar entre eles Pra ver quem é que vai na final com os outros jogadores lá da primeira classificação Bora Garantiu hein Garantiu hein Agora tem que torcer pro outro errar Esquece Esquece É 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 Já era Só pode chorar vai chora Passei da Europa O cara do canal perdeu pra mim O louco ropa Hoje não é meu dia mano Hoje não é meu dia Não tem essa de dia Você treinar e fazer o chute Hoje não é meu dia Mas em desafios parece que é desde novembro do ano passado que nasceu o dia Não Não É que Vai colocar a culpa na minha Se fosse campo só ia tirar Só no meu Passei pro C aonde Coloca no campo Não foi Beto Ele falou não, a areia é melhor Não é bom mudar um pouco o cenário Bom então ficou agora na final qual o seu nome mesmo? O nome do João Vai ficar então o João O Paraíba aí O Bernardo E o Riquelme Beleza pessoal Vamos lá Bora Cadê a pressão sobre ele? Vai Bernardo Ô Bernardo Ô Bernardo Ô Bernardo É um duro Esquece filho De novo pancada filho Tá ligado Agora é só perder aí filho E aí Esse aqui é o cara de design pessoal Que é Não 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 Que é Logo no começo já Carreira de futebol Carreira de futebol Pagoado de vinda brava Que horror do céu Ô Thiago Você tomasse um gol de cenário Que eu parassei Ô louco Nem minha mãe não tomava um gol de cenário Ô louco não tem como não Vai hein Nossa, como que eu não filmei isso? É, Maurício! Olha o cara, jogou ali no meio só pra acertar alguém, ó. É, ele foi esperto agora. Eu só vi o bicho fazendo assim, ó. Vamos lá. Vamos de caralho. E aí, não vai ter ninguém não pra combater? O Bernardo aqui, mais um desafio, acho que ele foi lá das três bolas lá, né? Eu lembro. Dois desafio, dois vitórias, hein, Beto? Aí fica os caras todo murcho aqui agora. Ah, foi quase, né? Mas fez uns gols da hora, fez uns gols da hora também. Esse aqui deixou a desejar. Seis gols. Quanto? Esquece, seis gols. O Cauã, nossa, acertou a senhora lá. Depois fica postando uma motife lá no grupo, a dupla. Cadê a dupla? Acordado no meu bolso, filho. Quem, Beto, cara, tem que acordar a vizinha lá, ó. Vocês não fogem, não. Eu sou sem vergonha. Vocês perderam, sou sem vergonha. Vocês perderam. Vocês são do canal. Vocês têm obrigação de ganhar, seu filho da mãe. Você tomou muitos gols. Mas gols fáceis. Acontece, acontece. E você, hein? Por pouco, hein? Mas cheguei na final. Prometi, pelo menos. Cheguei na cena. Mas segundo você, foi tipo coisa culpa da areia? Foi efeito, buraco? Os caras deixaram buraco lá. Parei desde o começo. Que eu ia ganhar. Mas eu vou falar. Vocês aí, vocês dois aí, ó. Vocês tinham obrigação, viu? Tinha obrigação de ganhar, viu? Agora eu quero desafio com o Kennedy. Desafio o Kennedy. Olha aí, Kennedy. Quero ver o Kennedy. Olha o cara desafiando você aí, ó, Kennedy. Olha aí. Que dá bom, filho. Putz, quero ver. Na hora que ele vir pra cá. Eu achei que ele vai vir pra cá no meio do ano, eu acho. Aí se ele vier, demorou então. Bom, rapaziada. Como vocês viram, então, foi o Bernardo campeão. Nenhum dos caras do canal representou aí. Que coisa feia. Mas continue aí acompanhando aí o canal que vai continuar tendo desafios, contras, quizzes, campeonato e outras coisas que vocês sugerirem, tá? Valeu, rapaziada. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.